Fique ligado na CBF TV e saiba tudo sobre a nossa seleção. A seleção está completa e credenciada para o amistoso contra a Inglaterra. Dia especial para quatro jogadores do Flamengo. Hoje você vai conhecer a rotina dos roupeiros da seleção. Leandro Damião relembra a primeira convocação. Agora, no Boletim da Seleção. Olá, tudo bem? Na manhã desta sexta-feira, os últimos jogadores se apresentaram. Agora a seleção está completa. Todos os convocados por Luiz Felipe Scolari já estão concentrados com a chegada de Hever, Bernard, Dante e Luiz Gustavo. Ainda antes de seguirem para o treino na Gávea, a delegação tirou fotos para as credenciais do amistoso entre Brasil e Inglaterra. Domingo, no Maracanã. Treinar com os craques da seleção e ainda tirar fotos no vestiário é um privilégio para poucos. Tomás, Samir, Frauxes e Nixon. Quatro jogadores da base do Flamengo tiveram uma oportunidade única. Pisar neste gramado está longe de ser uma novidade para eles, mas dividi-lo com os craques da seleção brasileira não acontece todo dia. Acabou o treino e o cara falou, vocês vão treinar na tarde. Ele falou, treinar na tarde? Como? Se o grupo vai viajar, não, é com a seleção lá na Gávea. Aí deu aquele impacto assim, quando a gente chegou aqui foi passando, ansiedade, nervosismo. Hoje ficou tranquilo. Dos quatro, apenas Nixon não serviu às seleções de base do Brasil. Por outro lado, Frauxes já conquistou até a Copa do Mundo. Em 2011, ele participou do título do Mundial Sub-20 na Colômbia. Nesta sexta-feira, como anfitriões da seleção principal que treinou no clube do Flamengo, eles aproveitaram para aprender com os ídolos e amigos da principal. Como você disse, pela seleção de base eu passei algumas vezes, mas é diferente treinar com os seus ídolos, com o Neymar, o próprio Davi Luiz, Thiago Silva, Dante. Então, realmente, estou muito feliz, espero ter aproveitado a oportunidade. E, porra, só de conversar com eles, estar do lado deles, ficar reparando neles, então eu estou muito satisfeito mesmo. Prazer, é um orgulho, é um sonho jogar com eles. E, pô, já, graças a Deus, já tive o prestígio de vestir amarelinha. Pretendo vestir novamente, mas jogar com eles é excepcional, é maravilhoso. Lembrando que o próximo treino da seleção é neste sábado no Maracanã, às três horas da tarde. E aí, pessoal, fique ligado na CBF TV. Valeu! Você sabe o que um roupeiro faz? Mas, veja como é a rotina de um profissional que tem muita importância para o dia a dia da seleção brasileira. A repórter Fernanda Coimbra mostra pra gente. O trabalho deles começa antes de os jogadores e a comissão técnica acordarem. Desde cedo, já arrumam o material que os garotos da seleção brasileira vão usar no treino. Esses são Barreto e Antônio, os roupeiros da seleção. Os dois vão acompanhar a equipe durante a disputa dos amistosos contra a Inglaterra, no domingo, e a França, no dia 9 de junho, além da Copa das Confederações. Barreto e Antônio trabalham juntos há bastante tempo e sabem bem como funciona a rotina. Limpar as chuteiras, calibrar as bolas, apertar as tarraxas, o uniforme tem que estar arrumadinho direitinho e correr atrás do campo, atrás da bola, me dá minha caneleira, pega minha chuteira, troca minha chuteira. Então, é gostoso. Pra quem gosta, é maravilhoso. Pra mim, eu amo. Barreto já disputou cinco Copas do Mundo e cinco Copas das Confederações, mas essa tem algo em especial. É muita. Se Deus quiser, nós vamos alcançar esse nosso objetivo, que é ser campeão da Copa das Confederações. E ano que vem, se Deus quiser, fechar com chave de ouro no Maracanã, é que ser campeão do mundo. Em toda delegação, os roupeiros são sempre muito queridos pelos jogadores. E com essa dupla, não é diferente. Quando a gente vai falar de quem a gente gosta, sempre é mais fácil, né? Então, são duas pessoas maravilhosas, que não estão nunca no primeiro plano, mas tem uma importância tão grande quanto aqueles que estão, né? Então, eu acho que é um prazer tê-los como roupeiro, pessoas que cuidam bastante da gente. Durante essa semana, os dois vão contar com a ajuda de Sérgio Rangel, roupeiro que acompanhou a seleção feminina nas Olimpíadas de Londres. O atacante Leandro Damião conversa com a equipe da CBF TV e relembra a emoção da primeira vez com a camisa do Brasil. Leandro Damião é um dos homens de frente escolhidos por Felipão. Tem a responsabilidade de fazer gols. Hoje, ele tem o seu espaço e vai disputar a sua primeira competição pela seleção principal. Quando eu vim para a seleção, cada jogo eu dei o máximo. Acho que o Felipão, nos dois jogos que eu vim, que era para a Copa das Colaborações, eu acho que eu dei o máximo. E ele pôde fazer o que me convocar. Acho que fico muito feliz. Espero dar continuidade ao trabalho, ainda mais na competição no Brasil, com o povo sempre nos ajudando. Acho que as brasileiras sempre se juntar para buscar esse título. E se tem algo que Leandro Damião não esquece, é a primeira convocação para a seleção brasileira. Foi contra a Escócia. Eu já cheguei para jogar. Acho que foi um momento que eu não vou esquecer nunca. Vestir aquele manto. Um jogo que eu pude ajudar. Me entreguei dentro de campo para poder aproveitar e poder estar voltando que nem hoje. Na última partida do Fluminense, Fred foi caçado em campo. Sofreu uma lesão que era para ser assunto interno. Mas um de seus companheiros entregou o jogo. Infelizmente, no primeiro lance da partida, eu tomei uma porrada nas costas. E ali eu fiquei 30 segundos com dor. Passei para o Elton, que joga na lateral, para pedir um comprimido escondido. Mas esqueci que tinha 50 câmeras. Tem até leitura labial. E o Nen, zero caguete de ator, pediu a ver um pador aí. O Abel também já me entregou. E aí, todo mundo está sabendo. O doutor Runco avaliou o jogador e não há risco de corte. O Boletim da Seleção termina aqui. Fique ligado na programação da CBF TV. Tchau. 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 Tchau.